Aprendi de Deus da criação Mas algo sempre me incomodou Somos deuses que não interferem E não punei nenhum mal feito Eu enxerguei humanos quase a minha vida inteira E eu sou de vocês se matando dentro do planeta Eu desisti de ver a tragédia acontecer E eu entendi o que eu preciso fazer Com a sua presença eu consegui Trocar de corpo com o mortal mais forte do universo E com esse poder eu sei que Que agora sou capaz de esvagar todos no caminho Com o incêndio Primeiro uma tensão do cu Depois tu é mulher e filho E seguindo os Kaioshins Deixando o Toro vivo Com o anel do tempo eu tô iniciando o plano É uma contagem regressiva Amedecer humanos Vocês não conseguem ver Que pro mundo florescer Uma luz tem que desaparecer Se o mundo tem salvação Não tem mais eu vou mudar A casa da população Apagando a nova direção Vocês vão Você tem que morrer É a polícia que merece ter O que é que a mãe já tem que eu sou a perder Goku Black Goku Black Foi que você não é oponente Viaja para o passado Outro pecado negligente Tom Goku eu admito Você mesmo é incrível Essa luta levou meu corpo Até o próximo nível Pegue-se agora seu pé E pegue o que você é uma pista bem treinado Todo o estado que você quer ver E esse ser recompensado Uma nova transformação E que eu não dê nenhum clichê Mas eu decidi chamar A super estranha de você E que a guerreira é essa? Que sempre voltei de mim Vocês voltaram a sua vez Só para morrer aqui Com o comando da sua família Foi a minha melhor imprensa Esse tapo te mostra o poder Que o meu anjo alcança Pra que tudo acabe bem Pra mudar tudo o final Contemplar a função mais forte Gerando um Deus imortal Seu mundo não tem salvação Não tem mais eu vou mudar A parte da população A parte da população Você começou Tem que morrer A policia Que merece que O doque não vai ficar Que deseja A sua vez O o ovo da que Música